Música Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou gravando mais um vídeo Umas comprinhas no Walmart Aqui dos Estados Unidos E eu quero mostrar pra vocês os looks Assim, incríveis que eu consegui achar Com preço super bacana Todo mundo ama, né? Eu amo, gente Música Música Então eu vou começar mostrando por esse sweater Com esses paetê dourado Olha as costas que bonita É bem, assim, gostosa de usar Bem quentinha pro inverno daqui Ela me saiu em torno de uns 15 dólares Música Comprei também Esse vestidinho aqui Justinho Também bem gostosinho Esse saiu num valor De 10 dólares, né? 9,92 Com as taxas Daí ficaria uns 10 dólares 10 e pouquinho Música Adquiri também esse moletomzinho Que tá na moda, né? Com esse tecido Esse aqui me saiu 15 dólares também Música Esse cardigan Que me saiu Acho que com uns 16 dólares Esse cardigan bem comprido De lã, né? Bem quentinho Nesse tom rasinho E dá pra usar com tudo Com calça jeans Dá pra usar com Com vestido De várias formas Esse também é um outro Um outro sweater Que eu comprei Cheio de florzinhas na manga Maravilhoso Fica a coisa mais linda no corpo Música Comprei também Esse body aqui De veludo Vinho Esse saiu Por 10 dólares Aí eu comprei também Essa calça de veludo Maravilhosa Muito gostosa Essa saiu Por 16,86 Música E essa botinha No Walmart Também R$19,90 É bonita Super confortável Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Bem rapidinho Mostrando o meu haul O meu fashion Desse ano Desse inverno Que eu fiz No Walmart Vale muito a pena Ter esses coringas No seu guarda-roupa Espero que a virada de ano De vocês Tenha sido maravilhosa Espero que Vocês sejam muito felizes Nesse novo ano De 2019 Que a gente consiga alcançar Nossas conquistas Nossos objetivos Não é mesmo? Então Espero ver vocês No meu próximo vídeo Aqui no canal E Não se esqueça De se inscrever De me dar o seu like E Deixa nos comentários Também O que você está achando Um beijo Obrigada Fique com Deus Tchau Música 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 Música